Ciro, Ciro Gomes Eu tenho uma admiração muito grande por você Nós precisamos de você Você está fazendo falta aqui, a gente está precisando muito da sua força É fundamental A tua presença, a tua participação, a tua palavra é muito importante A gente está ou não está junto pela democracia? Estamos esperando o seu posicionamento Estamos esperando o seu posicionamento Cadê você? Gostaria muito de poder contar com você lutando ao nosso lado Vem lutar com a gente Para que no dia 28 de outubro nós optemos pela civilização Pela democracia, pelo Brasil